Meus amores, tudo bem com vocês? Bom, tô começando mais um vídeo aqui no canal E hoje eu vou fazer um gê na cozinha, eu vou fazer um bolo de brigadeiro com chantilly Vamos ver se vai dar certo, né gente? Não sou nenhuma profissional, mas não custa tentar Não esqueça de deixar o seu like, inscrever aqui no canal e bora pro vídeo, gente! Bom, meus amores, eu vou usar essa massa aqui que eu costumo usar sempre Essa massa tem que ter 120 ml de leite, 3 ovos e 2 colheres de manteiga, beleza? Beleza? No, I don't wanna waste what's left And on and on, we'll go Through the wastelands, through the highways To my shadow, through the sun rays And on and on, we'll go Through the wastelands, through the highways And on and on, we'll go Agora eu vou montar essa forma aqui, ó Eu não sei o nome, dizer o nome dessa forma, só sei que ela sai aqui Eu ia usar a menor, só que a minha menor tá ocupada E eu vou usar essa aqui mesmo, tá bom? Agora eu vou montar a forma Avem? And on and on, we'll go Finding life along the way Melodies we haven't played Meus amores, agora eu vou preparar o brigadeiro E o que eu vou preparar o brigadeiro Amém. Bom, meus amores, já preparei o brigadeiro. Olha como que ele tá. Agora é só esperar o bolo assar e fazer o chantilly depois. Bom, meus amores, coloquei a água do café aqui no fogo. Daqui a pouco meu marido chega. E eu vou lavar a loucinha que ficou aqui do bolo, tá? Bom, meus amores, o bolo ficou pronto. Eu tirei o lado dele. Meus amores, eu cortei aqui do lado. Porque como eu vou colocar chantilly, aí eu cortei aqui do lado. E o meu marido chegou e ele tá comendo o bolo que eu cortei do lado. Já tirei a metade, ó. Tá aqui. Agora eu vou molhar com o guaraná. Agora eu já vou preparar o chantilly. Eu vou usar essa marca aqui, ó. Ele já tá aberto porque eu abri ele quando eu comprei. Aí eu deixei no congelador e agora eu vou usar ele. Vamos ver se vai dar certo, né? Prontinho, meus amores. O chantilly ficou pronto. Agora a gente vai... Agora sim eu vou molhar com o guaraná e colocar o brigadeiro. Vamos, meus amores. Já coloquei a parte de cima, ó. Ficou bem recheado. Eu vou passar a cobertura, né? Bom, gente, não tem muito o que falar. Agora eu vou pôr a cobertura. Ficou lindo. Meus amores, ó. Eu comprei esse... Esse negocinho aqui de chantilly. Eu comprei o kitzinho. Eu tinha até gravado um vídeo, só que eu perdi o vídeo. Mas... Ó, eu comprei esse daqui. Aí meu marido colocou pra mim. Se não, eu ia ficar até amanhã tentando. E vamos lá. Tentar. Tentar confeitar o bolo. Não é a primeira vez, gente. Não tem nada a ver, né? Isso é legal. Tentar confeitar o bolo. 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 Bom, meus amores, já terminei o bolo Gente, tá super engraçado, tá? Eu não aguento de rir, principalmente meu marido Eu vou cortar ele pra vocês verem Ó, gente Eu vou experimentar o bolo Bom, meus amores, eu vou finalizar o vídeo por aqui Eu espero muito que vocês tenham gostado, tá bom? Do bolo Eu não sou nenhuma profissional E eu tô me divertindo, tô feliz E é isso, tá bom? Espero muito que vocês tenham gostado Os amores, ó, eu tô toda melecada Vocês viram aí que meu marido me Jogou chantilly na minha cara Agora eu vou Zoar com a cara dele Ó, tá ali, ó Vou jogar na cara dele Tá surda? Ai, mano, tá ali Ai, com essa moneta Meus amores, eu fui dar o troco e ele me melecou de novo Efei bem nos olhos dele, sem querer Nossa, olha Sujou toda a minha roupa Tá lindo, tá lindo Lindo, lindo Amores, brincadeiras à parte Eu espero muito que vocês tenham gostado, tá bom? Deixe seu like, se inscreve aqui no canal Um grande beijo pra vocês E muito obrigada Por tudo, tá? Beijo, tchau 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 Tchau